E para enfrentar os impactos do coronavírus na economia brasileira, os bancos públicos vão abrir novas linhas e crédito para o setor produtivo. R$ 75 bilhões. Esse é o valor que será liberado pela Caixa Econômica Federal para produtores agrícolas, setor imobiliário e pequenas e médias empresas. Os R$ 75 bilhões são apenas 10% da nossa carteira de crédito e nós faremos isso matematicamente. O presidente do Banco do Brasil destacou que pequenas e médias empresas em dificuldade podem contar com o crédito do banco. O Banco do Brasil está pronto para entrar em campo reconhecendo que é uma crise temporária e que as empresas saudáveis merecem suportar esse período de transição. Para o ministro Paulo Guedes, a crise provocada pelo coronavírus não ameaça a economia brasileira. O Brasil tem uma economia e uma dinâmica próprias. O sistema financeiro é muito forte, muito bem monitorado e à medida que os impactos vão chegando, nós vamos neutralizar.